Aí mulher, tu quer ser sequestrada E se é o DJ Serpinha, o moleque é boladão O moleque é boladão, o moleque é boladão A putarinha tá presente, e o nome dela é DJ Serpinha Aí mulher, hoje tu vai ser sequestrada Aí mulher, hoje tu vai ser sequestrada Faça porrada, buzenda na minha, piroca, sua puta safada Faça porrada, buzenda na minha, piroca, sua puta safada É o DJ Serpinha, caripenta com a safada Faça porrada, buzenda na minha, piroca, sua puta safada Faça porrada, buzenda na minha, piroca, sua puta safada Então vem só ser vergonha, cuja tua parte atravessa Vou de quieta, mete quieta, vou de quieta, mete quieta Vou devagarzinho, catucatucatucai no catucai no tocheraca E se é o DJ Serpinha, o moleque é boladão A putaria tá presente, e o nome dela é DJ Serpinha Aí mulher, hoje tu vai ser sequestrada Aí mulher, hoje tu vai ser sequestrada Faça porrada, buzenda na minha, piroca, sua puta safada É o DJ Serpinha, caripenta com a safada Faça porrada, buzenda na minha, piroca, sua puta safada Faça porrada, buzenda na minha, piroca, sua puta safada Então vem só ser vergonha, cuja tua parte atravessa Pode quieta, mete quieta, pode quieta, mete quieta Vou devagarzinho, catucatucai no catucai no tocheraca É o baile dos vigarista tocando no paredão Faça porrada, mete quieta, mete quieta, mete quieta Faça porrada, mete quieta Faça porrada, mete quieta